Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Ou é J.K.L. no beat mesmo? Ó, daquele coveiro Isso é bondido, o gato preto DJ K.L. no beat, solta a batida papai E aí J.K.L. no beat, é o melhor que tá tendo hein Tá barulhando as comunidades cachorro, esquece E aí J.K.L. no beat, é o sal Olha como eu tô passando mal, que legal Hoje desde acionei o canal, tá negando e fortal Já resgato, mas não, mas vai pela sombra Dentro da batida mesmo, nunca se assombra Só me tom na esquina, cortou na ombra Deixou-se no tizazinho, tá cortando a onda Nunca vi mais grande, quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Tá botando a fé no submundo Na hora que vai acabar tomando susto Olha o caminhado, o elemento é o fácil, o valente Vai fechando o tempo, canhão, faca na cintura Disposição pra tomar duas criaturas Bota assim que é uma mistura Morando na praia e mesmo assim a vida é dura Pra gerar o suave do Natal na luta Vai passar na frente e a máquina de costura Ela te costura Tá quadrada na beca de veludo Quem sabe, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo A hora que vai acabar tomando susto A hora que vai acabar tomando susto O que eu te interado Que o nego é considerado E andar com vários do seu lado Da oeste pra zona sul É o terror do pirambu Veio pra arrastar todo mundo É o terror do que faz a feira Que faz a feira Que traz o ser É o brinque É o bagacete É o mundo triste É o nada Muita experiência Desano de caminhão Você precisa Desano de caminhão Mas não vai ver Faz o quadrado na beca de veludo Quem sabe, eu quero todo mundo mudo É botando a fé no submundo A hora que vai acabar tomando susto Eita porra Será que eu tô vendo visagem? Ou é JTL no beat mesmo? Ó, daquele proveiro Isso é bondido, o gato preto DJ que é o no beat Solta a batida, papai